Música Na próxima segunda-feira deve acontecer um novo encontro para discutir a questão do passe livre intermunicipal na região. O chefe da Casa Civil do Governo do Estado recebeu os representantes dos municípios de Bagé e Candiota para discutir a inclusão da região da campanha no projeto do passe livre intermunicipal para estudantes. Um novo encontro foi agendado para segunda-feira. Os vereadores que fazem parte da frente de parlamentares defendem que é preciso incluir os acadêmicos da metade sul do Estado no projeto de lei, já que muitos são beneficiários de programas do Governo Federal como ProUni e Fies. Em uma coletiva de imprensa, as coordenadorias de educação e obras, juntamente com a diretoria da Escola Justino Quintana, esclareceram a situação da instituição. Desde o final de 2012, a escola estava interditada parcialmente para obras. Após vistoria do Ministério Público, a Escola Justino Quintana, uma das maiores instituições de ensino do Estado, foi totalmente interditada. Com o laudo da vistoria do Ministério Público, a escola recebeu uma recomendação para que o prédio fosse lacrado, pois foram encontradas novas irregularidades em relação à parte estrutural, rede elétrica e plano de prevenção contra incêndio. Bom, nós ontem fomos solicitados para fazer uma nova vistoria geral no prédio. Fizemos essa vistoria, verificamos que possui deficiência tanto na rede elétrica quanto no PPCI. E vamos encaminhar, já encaminhamos, já notificamos ontem a escola e hoje estamos encaminhando esse laudo para a coordenadoria de educação para a interdição total da escola. A 13ª CREA informou que já existe um projeto técnico para ser licitado para que as obras da reforma da escola sejam iniciadas o mais breve possível. As aulas estão suspensas por 10 dias para que a direção, juntamente com a 13ª Coordenadoria Regional de Educação, consiga um novo local para a realocação dos alunos. Bom, agora nós vamos atuar em duas frentes. A questão da emergencialidade da obra, que já está, já existe um projeto técnico para ser licitado para a reforma da escola, que agora, com a interdição total, nós vamos buscar abreviar todos os prazos legais. E a outra questão é a realocação dos alunos da escola Justino Quintana. E não é uma tarefa fácil, né, a gente conseguir um prédio ou prédios que possam ser colocados esses alunos nas melhores condições possíveis. Segundo a diretora da escola, há um entendimento da necessidade da reforma para que a escola possa ter um espaço adequado para continuar atendendo de forma integral os alunos. É, nós estamos, né, em reunião, reuniões diárias aqui dentro da 13ª Coordenadoria, trabalhando incessantemente na busca da solução, né, o mais rápido possível para que esses alunos não percam, né, muitos dias de aula, mas que esses 10 dias vão ser, sim, imprescindíveis para que a gente possa ter um plano de ação e assim que tivermos uma notícia concreta, uma possibilidade concreta para a comunidade escolar, nós vamos chamar para reunião, né, os pais por segmento para poder passar para eles aquilo que a gente está pretendendo para voltar a trabalhar. Normalmente eu não digo, mas para que o nosso ano letivo tenha uma continuidade mais rápida possível. O programa do Governo Federal Mais Médicos teve apenas dois inscritos em Bagé. Em todo o estado foram abertas 1.323 vagas para os profissionais do programa Mais Médicos, mas apenas 47 foram ocupadas, o que corresponde a 13,5% do total. Em Bagé, a baixa adesão ao programa se repetiu. Dos 10 nomes que foram pré-selecionados, apenas dois confirmaram a inscrição. A listagem final com os selecionados será divulgada no dia 13 de agosto. Se as outras oito vagas não forem preenchidas, a cidade vai participar automaticamente da segunda etapa do programa, que acontece entre os dias 15 e 31 de agosto. Os médicos participantes receberão uma Bolsa Federal no valor de 10 mil reais, paga pelo Ministério da Saúde, além de ajuda de custos. Até agora, os dois médicos selecionados para atuarem na cidade são Ivan Lima e Fernando Mansur. Ambos já trabalham no município. O Conselho Regional de Farmácia do Estado promove um evento neste sábado na Praça Silveira Martins. A partir das 9 horas da manhã, os profissionais farmacêuticos irão oferecer serviços de orientação farmacêutica, aferição de pressão arterial e teste rápido de glicemia. Além disso, será feito o recolhimento de medicamentos vencidos ou que não estejam sendo utilizados. O evento farmacêutico na praça já está na sua 11ª edição. Os serviços serão oferecidos de forma gratuita. O Dia dos Pais está chegando. Confira algumas dicas de presentes. É no próximo bloco.